Agora? No último round? Não, estava lá em cima. E entrei para esse lado. Estás a ver a campeão, tinha smoke da esquerda, entrei para esse lado e mirei aí. E o filho da puta estava aí de sniper. Só que eu é que fui na aba, não fui muito rápido. Estava tipo no BS, no fundo. E porque ele mostrou-se? É isso que eu te estou a dizer, aquilo é BS, é atrás das caixas. Também foi o que me saiu, atrás das caixas, da direita. Da direita para quem está a entrar pela esquerda. Estás a ver? Pelas paletes. O BS é muito vago, ele não estava no BS, estava lá à direita. Frizen, aí podes dizer tipo BS, lado esquerdo ou lado direito, chega. Se a gente está diferente para o BS, das paletes. Se tu disseres do lado direito, a gente sabe que é do lado desse plano está bom. Se for do lado esquerdo, é do lado onde estão as caixas e os cestos. É mais fácil dizeres assim. É mais fácil dizeres assim. Já, Botox, é possível. É possível. Esse negócio dele já viu a partir do caso. Tá no máximo. Então ela needs tudo atualmente, eu adoro a base de águaviação IV, três cto- gente... Pois a gente deveстранá quando eu tomar pra fora de 4 horas. Mas aí está na frente mesma coisa que cedo a toda esquerda. Isso é só a base de água. Isso é esse negócio. Ele já estáMil, o bairro que dá para ravio... Não perdemos é perder tantas rondas a atacar agora no district A gente estava a atacar bem no district Até melhor a atacar do que defender melhor Nós nem a atacamos mal meu Pensa enquanto nós estávamos lá a atacar o 2 Os jogueiros até fizeram um ninja e o caralho Mas vamos 2 agora Eu vou apagar este queixo Mas tu, oh Piro Tu quando vais plantar tu queres que eu fique atrás de ti ou de lado Eu estava de lado para ti Estás a ver? Só que as dão de tiros é diferente Metam a smoke, estás a ver? E o engenheiro está a avançar para mim Eu preciso que alguém fique atrás de mim para matar esse engenheiro O vosso jogo está a dar, não é o meu não? User disconnected from your channel Siga lá um momento Olha, quando formos 2 Oblates Eu vou dar boost na base e vou ficar mesmo acampado Estás a ver? Só a ver se eles puxam Estás a ver? Mesmo acampado Já começou a puxar A sério? Mas o problema é que espias na janela, mata-me Mas aí eu meto para a pistola Tola Estás maluco Ela é maluco, és maluco Tola Tola Temos de ir rápido para o 2 e passar as Nates Tão um tem de dar boost bastante Por isso é que eu estou a dizer, venha-nos rápido É o 5, dá-me o boost e depois caixa Mete para onde? Desculpa Já está aí a nade Eu tenho blood Está aí nade, está aí nade Vai meter nade A mina aqui na entrada da porta Está lá em cima Morri de cima, morri de cima Está lá em cima ainda o sniper Costa azul Fala Vamos fazer o que nós fizemos Eu não vou mais por cima Vamos um, vamos um Preciso entrar caçudes pessoal Estou a sorte Preciso de armas Estão à esquerda, estão à esquerda no clube da torre Parece que está a boost, não deu Estão a passar para dentro do S Estão a passar para dentro do S Estou a subir com o BS Calma, este também já não tem spam não Cadê costas? BS1 Puta Está lá no BS Bazo no BS Bazo no BS Tá toando BS, tá BS Vou rodar Roda Vaza, vaza então Dá um bocadinho de arma Cuidado Cuidado Vem blitz Vamos nós, vamos nós pessoal Agora ninguém tem smokes pra não Temos de ir, temos de ir Tás sozinho Dá-me cover Jogo Só do Raif Morri, lá por em cima Entrou dentro da casa Entrou dentro da casa Ei morri já de casa, já está na janela Saiu, 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 sai Vem, morreu, morreu 5 recua, 5 recua para dar res Vamos, tens de dar res 5 é importante Dá res 5 aqui Tá lá em cima, em cima da base deles Nas caixas Tá ai para... Tá ai para... Tá ai para o barulho Tá um BS já Tão a olhar para aqui Vai entrar por esse lado Vai entrar por esse lado Vai entrar por esse lado Tens de matar por esse lado Tens de matar por Tens de matar por esse lado É o segredo com as drogas É o segredo com as drogas Eu vou deixar passar Tá aqui no um Precisa dar Tá dentro do best Tá dentro do best Deu? Não deu hit Vamos a curar Vamos a curar Vai dar respost Vai Cai, cai, cai Bora, bora, bora Tá bem, SMS, ajuda-me Vem caralho, siga Vou plantar Onde é que vem se reis? Ok, ok Ok Onde é que eles vêm em blood? Estão aqui, caralho Está mais atrás do caixão Estava a bazar eu Está só Está só Está só Está só Está só Vem, vem, vem Vem, traz o... Mano, o rio vai estar sempre falhado Que porraça, meu Siga Vamos, vamos Ou fazem barulho e aburre dois Com alguém Tem um no BS Eles meteram no BS Eles meteram aqui Por isso estão lá, estão lá gajos no BS Quando há BS não me vejo Eles estão no... Eu queria que eles passassem BS Consegui que eles vão passar para o BS Ou não? Estão disparando aí Ou assim Muita smoke agora Ok Vai, não vejo ninguém Vem meio do meio Vem meio do meio Vem meio do meio Queres que comece a avançar BS Pai, eu meti um pela linha para cortar só É, então siga Vem Roda, roda Roda, roda Roda, roda Não era para ir para aqui? Ei, está atrás da carrinha Filho da puta Matei, matei Matei É um bocadinho É É Sou burro Onde é que está? Onde é que está? A base deles Desculpa A base deles A base deles na caixa Olha ao tempo A engenheira está a casa Na recha F*** A engenheira está a casa da Açora Estão os dois ali Esquerda Esquerda Oh engenheiro Engenheiro O que é que foste para cima deles? Disseram-me assim Só falta um Calma Eram dois Meu puto Oh, eu não devia ter metido a bomba ali então a amostra Pá Espera para os meios Ah pá Anda 5 anos Está lá no BS Está lá no BS Calma, anda Calma, que eu pus nade Está à direita Está à direita Está à direita Está à direita Subiu Gostas 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 F*** que nojo Está mal perdido este Está mal perdido este Anterior Espera espera Estamos em desmantagem Estão no rival Espera aí Espera aí Pode-me dar rival Piro, queres que eu me flasse? Estão, estão Estão, estão Estão Vem, vem, vem Estão 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 Médico Médico, avança Médico vai dar resta à esquerda Vai, 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 vai Estou aí, estou aí Estou à esquerda Estou à esquerda Estou à direita Estou à esquerda Estou à direita Vem, vem Calma, calma Estou em cima 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 Estou a arredor Estou em cima Estou em cima Estou em cima Estou em cima A ver o buraco Eu não estou bem em cima. Estão em cima. Estou entrando aqui pessoal. Você engaja em cima de mim. Vai dentro da casa. Estão lá no BS. Estão lá dois no BS. Tem calma, tem calma. Está agora. Aí a de esquerda. Estão os dois. E outro nas escadas. Calma, nas escadas. Está lá, bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Isto não é difícil. É um bocado que temos todos escritos. Eu agora não vou para cima. Paga nisso. Não bateu aqui nada. Não queres ir para cima tu? Não. Está aqui um. Estou. Esperei aqui. Eu saio aqui, eu saio aqui. Estou aqui. Eu vou usar, tenho duas asadas aqui. Mirando a casa... Está a casa 1. Está a casa 1. Está um no BS. Está um guys em cima. Estão morrendo de costas, em cima, em cima do tubo, em cima do tubo Mais um para o nosso lado, mais um para o nosso lado Está a plantar Dome-se aqui lá na linha dos comboios No meio Vem, 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 vem Casa, vem Está onde eu tiver-se Está onde eu tiver-se a botar para esse assassino, sai daí Está aí para a circulação Foda-se